Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho ainda uma informação precisa do montante da alteração. Sei que resulta de uma regra europeia relativamente à Constituição de Previsões em função da dívida adquirida. Mas há uma coisa que eu sei, é que a comparabilidade do déficit, da evolução do déficit público português, nestes primeiros 4 meses do ano relativamente ao período homólico do ano passado, é fortemente prejudicado pelo facto de, ao contrário do que aconteceu o ano passado, os dividendos não terem sido pagos ao Estado em abril, mas irem ser só pagos ao Estado este mês de maio. Essa diferença, aliás, é tão simples que se vê em números. Se esses dividendos, mesmo com essas correções, tivessem sido pagas na mesma data do ano passado, em vez do déficit ter agravado 59 milhões, o déficit teria melhorado 130 milhões. E por isso, quando no final deste mês tivermos a comparação de maio de 2016 com mais de 2015, nós verificaremos que essas verbas já estão nas nossas contas. E isto é muito importante, porque há quem queira agora construir a explicação da ameaça das sanções, não pelo falhanço, mas por uma eventual má execução deste ano. Ora, a má execução deste ano é uma ficção que não se confirma, porque a despesa está a evoluir a níveis inferiores ao previsto no orçamento, a receita fiscal está a subir acima do nível previsto no orçamento, e entre o executado e o orçamentado, a única divergência relevante é a que se prende, precisamente, com o facto do Banco de Portugal não ter pago dos dividendos em abril e ter ir a pagar este mês de maio. Mesmo relativamente às despesas com pessoal, onde este ano já incorporamos dois níveis de reposição de vencimentos, ainda assim nós estamos com um nível de execução das despesas pessoal abaixo daquilo que estava orçamentado. Ou seja, não é da execução que está a resultar qualquer dúvida sobre o resultado do nosso trajetório de consolidação. Mas, a própria Comissão Europeia, em todo o seu ceticismo, prevê um déficit de 2,7. É verdade que é superior àquilo que nós temos orçamentado. Mas, repare bem, 2,7 seria o déficit melhor dos últimos 42 anos. Seria um dos melhores déficits do Sul da Europa. E mais, seria o déficit que o anterior Governo se propôs a alcançar o ano passado e que falhou o ano passado a alcançar. Seria este o resultado. E por isso é que é também injusto a referência a qualquer tipo de sanções. Agora, eu não quero acreditar que haja uma gestão política desse critério das sanções em função da atual maioria. Porque aí seria, de facto, o cúmulo que é sancionar uma maioria política que não se gosta pelo resultado alcançado de uma maioria política que era tão amada e que era mesmo apresentada como um aluno exemplar. Sejamos claros, nós devemos cumprir aquilo que é o interesse nacional. E o interesse nacional é bater-nos porque não haja sanções. Mas também não sejamos ingênuos a assumir as culpas que não são nossas e se houver culpados, estes também terem que ser chamados à responsabilidade política por aquilo que fracassaram perante a Europa. Muito obrigado, Sr. Deputado.